O que falta para você, Pedro, para esse time do Cruzeiro engrenar no Campeonato Brasileiro? O começo do ano era tido como um dos times a ser partido e agora é aquele time que vem se arrastando. Para você, o que falta nesse time? Sabe, André, eu tenho sentido um pouco de falta de criatividade no time do Cruzeiro. Eu acho que as jogadas são muito parecidas. O Cruzeiro depende muitas das vezes da criação do Robinho pelo lado direito ou quem está aberto pelo lado esquerdo acaba ficando um pouco sobrecarregado. Então falta alternativa. Acho que o time do Mano joga muito igual e isso acabou tornando o Cruzeiro, de certa forma, previsível. A gente viu hoje e os colegas falaram muito bem. O preciosismo também está começando a marcar presença. A gente observa até um certo ponto psicológico que eu acho que conta também. O Cruzeiro já está nessa sequência sem vitórias e aí chega na cara do gol, dá aquela tremida, dá assustada. Acho que aconteceu isso com o David hoje. O próprio Egídio que também perdeu um gol na cara do Thiago, Marquinhos Gabriel. Enfim, acho que primeiro, criatividade, alternativa, tática para o time do Mano Menezes e segundo, esse aspecto psicológico que, na minha opinião, começa a pesar também.